E o aprofundamento desse debate só virá agora com a vigência da lei e a sua aplicação no dia a dia, nos casos concretos. O NTSUL+, termina agora. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na segunda, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau! O NTSUL+, termina agora. O NTSUL+, termina agora.